Oi meus amores, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo incrível aqui no canal e o papo de hoje é sobre relacionamento à distância. Será que vale a pena? Ou não? Fica comigo até o final desse vídeo, mas antes disso não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e me seguir lá no Instagram porque tem conteúdo exclusivo pra você todo dia, tá certo? Tô te esperando por lá. E pra você que caiu de paraquedas aqui nesse canal, seja muito bem-vinda, eu sou a Mila Murta, experta em relacionamento e tô aqui pra te ajudar a construir conexões profundas e relações saudáveis, tá? E ó, recado importante pra você que ainda não é minha aluna do curso Instagram Magnético, aproveita pra garantir a sua vaga, que é o meu curso de marketing pessoal, que vai te ajudar a construir conexões de verdade através do seu perfil do Instagram, tanto pra um relacionamento quanto pra amizade. Tá cansada do Tinder? Tá cansada de aplicativo de relacionamento? Cansada de conhecer embuste? Essa é a sua chance de conhecer pessoas que de fato sejam compatíveis com você. Então clica no link na descrição desse vídeo e garanta já a sua vaga. Bom, hoje a gente vai falar sobre relacionamento à distância, né? E antes da gente começar, eu quero falar que eu tive uma experiência com relacionamento à distância. Eu namorei mais ou menos ali com idas e vindas uns 5 anos à distância e a minha experiência não foi boa. Só que não quer dizer que se a minha experiência não foi boa, que todo relacionamento à distância é ruim também. Não tem nada a ver uma coisa com o outro. Cada experiência é uma experiência, né? Cada um vive uma realidade, uma história e tá tudo certo. Inclusive, ao mesmo tempo, eu tenho uma amiga minha que estudou comigo na faculdade, Marina, beijo Marina. E ela começou a namorar à distância na faculdade e assim que ela formou, ela casou, eles moraram juntos e hoje tá tudo certo. E casamento maravilhoso, relacionamento deles blindadíssimo. Então no caso deles deu super certo, no meu caso deu super errado. Tá? Então, avaliação tem que ser diferente. Não é assim, ah, relacionamento à distância tá certo ou tá errado? O que que impacta no relacionamento para dar certo, para valer a pena? Em primeiro lugar, disposição, tá? Os dois tem que estar muito, muito, muito dispostos. E quando eu digo dispostos, é porque assim, existem algumas coisas quando você tá no relacionamento à distância que você acaba tendo que abrir mão, né? Principalmente, se você é um tipo de mulher que é mais ciumenta, né? Um pouco mais insegura. Ou é aquele perfil que gosta muito de estar junto, que faz questão de tal, que é mais, né? Como que eu posso dizer? Pegajosa, mais apegada, esse tipo de coisa. Se você é esse perfil de mulher, você não vai conseguir levar por muito tempo um relacionamento à distância. Porque você vai sofrer demais. Então, é um processo de autoconhecimento para você entender quais são as suas características e qual é a sua demanda em um relacionamento, tá? Porque tem coisas que são inegociáveis para você. Por exemplo, eu, né? Depois que eu passei por essa experiência ruim no relacionamento à distância, onde eu me dei conta que, por exemplo, no meu caso, eu ficava muito tempo sem ver. Ficava, tipo assim, três meses sem ver meu namorado. Às vezes eu passava aniversário sozinha, sabe? Eu passava momentos incríveis na minha vida que eu estava ali comemorando conquistas onde ele não estava presente. Então, para mim, isso era muito ruim. Isso era muito ruim. Então, eu sei que em determinadas circunstâncias, são escolhas e, assim, não tem muito o que fazer. Mas, eu, atualmente, eu não estou disposta a isso. Tanto que, quando eu conheci o Dario, ele morava no Rio, eu morava em Taflatone. E, quando a gente começou a se relacionar e viu que a coisa ali estava vingando, eu já deixei bem claro para ele. Eu falei, olha, namorado, a distância está fora de cogitação. Não é negociável para mim. Ele falou, bom, para mim também não é negociável. Não estou disposto, tá? Então, por isso que eu falo, tem que ter disposição. Porque, muitas vezes, eu vejo mulheres falando, ai, tal, eu ficava com ele, eu namorava com ele, aí ele teve que fazer o intercâmbio, aí ele teve que viajar, ele teve que estudar fora. E, aí, eu resolvi propor para ele o relacionamento à distância para a gente não ter que terminar. Só que, aí, você propõe e a pessoa não está disposta e você não se toca que é só você que está querendo o relacionamento à distância. Porque a primeira coisa que o cara fala é assim, vamos terminar. Estou indo embora, vamos terminar. Você já percebe no discurso do cara que ele não está disposto. Porque ele falou, pô, não estou disposto a encarar um relacionamento à distância. Se o cara começa a dar aquela perigada de, tipo, se sentir confortável em terminar com você por conta da distância, já desiste de cara. Porque relacionamento à distância, até para quem está muito disposto, é muito difícil. É muito desafiador. Então, se não tiver muita disposição, dificilmente vocês vão conseguir levar isso para frente, tá? Então, você tem que sentir, tá, você quer, ponto. O outro cara quer também. A pessoa está na mesma disposição que você, você tem que ter clareza sobre isso. E não romantize isso, tá? Não é só a sua vontade. A vontade dele tem que prevalecer. Porque eu já vi várias amigas minhas vivendo essa situação de, ai, não, a gente vai tentar para ver no que vai dar. Vamos ver e tal. E esse de tentar, esse tentar já fraquejado, sabe esse tentar de, tipo, não, a gente vai vendo e vai levando. É claramente da pessoa que não quer desapegar e que fica insistindo para o cara, não, vamos tentar, vamos ver. Às vezes dá certo e tal. E o cara já não está no clima. Então, tenha esse feeling de entender. Ele está no clima comigo? Está rolando? Tem que ter essa disposição. Segundo ponto, tá, gente? Que vocês precisam entender. Quando a gente está namorando, quando a gente está no relacionamento, a gente quer estar junto. Tá? Então, para essa parada dar certo, vocês têm que ter plano de acabar com essa distância. Ah, ele foi para o intercâmbio. Ele foi a trabalho. Vai ficar não sei quantos meses. Então, tá. Joia. Ou então você está conhecendo o cara ali no Instagram. Você está conhecendo um cara que é de fora. Por que você está se conectando com o cara de fora se você não pensa em sair da sua cidade? Por que você está investindo em um cara que está ali, concursado, não vai sair de lá e nem você vai sair da sua cidade? Qual que é a perspectiva de futuro disso aí? Tem que parar para pensar nisso. Porque, por exemplo, quando eu conhecia, né? Quando eu estava solteira, eu conhecia pessoas de fora. Por quê? Porque eu já estava disposta a sair da minha cidade. Entendeu? Eu já tinha essa intenção. Eu não vou ficar me relacionando com gente de fora se eu sei que eu não vou sair da minha cidade e a pessoa também não mora perto de mim. Não faz sentido. Então, quem está no relacionamento quer estar junto. Então, tem que ter planos para que vocês fiquem juntos. Seja morando juntos, seja morando na mesma cidade, seja para acabar com essa distância de alguma maneira. Então, tem que ter um prazo para isso. Não é namorar, perder de vista. Ah, não. A gente namora à distância e é isso. E quando dá, a gente se vê e é isso e está tudo certo. Não, não é assim que funciona, tá? Então, vocês têm que alinhar esses planos aí e ver a disponibilidade. Quem é que pode mudar de cidade e ver como que dá certo, né? Quanto tempo que ele vai estudar fora, que ele vai fazer o intercâmbio e tal. E observa. Outra coisa. Esse cara, ele tem perfil para namorar à distância? Porque, né, a gente tem que conhecer com quem que a gente está envolvendo. Cara que tem fama de galinha. Mulherengo. Que tem um estilo de vida muito badalado. De festa, de farra. Ou você, né? Então, fica difícil administrar. Poxa, você já está namorando à distância. Aí o cara está sempre na farra, no churrasco. Eu não estou falando que ele tem que ficar dentro de casa porque você não está do lado dele, não. Mas tem lugares e lugares. Se o cara tem um estilo de vida de muita farra, de muito show. De muito pub. De muito, ah, galera. Andando com os amigos todos solteiros. E tudo lá. Né? Então, você tem que entender. Pô, o estilo de vida casa com o relacionamento que ele está querendo construir. Porque isso também é bala. Não é só questão de confiar. Né? É de ter clareza. De, pô... Será que ele está sabendo? Ele está disposto a se posicionar como o cara que tem namorada? Porque no meu relacionamento, por exemplo, o meu namorado, ele namorava comigo na minha cidade e era solteiro na cidade que ele morava. Tá entendendo? Esses são os prós e os contras, né? E só não enxerga quem não quer ver. Porque o cara está em festa, está em balada, está em época de faculdade. O meu mesmo, ele estava na época da faculdade. Tinha chopada. Tinha farra. Entendeu? Ele ia em tudo. E eu não estou falando que a pessoa não pode ir, mas ela tem que ter bom senso, né? Tem que ter bom senso. Onde é que cabe? Onde é que não cabe? Essa pessoa faz questão de ter você na vida dela? Outro ponto importante. Qual a frequência que vocês encontram? Poxa, tá, eu moro longe. Mas aí, como que a gente vai alinhar isso ao longo do tempo? Poxa, porque eu vou ficar três anos sem te ver? Eu vou ficar não sei quantos anos sem... Só vou ficar conversando videochamada? Tem que entender. Existem distâncias e distâncias, né? Às vezes o cara mora numa cidade vizinha. Eu nem chamo isso de distância, gente. Porque se forem, sei lá, poucos quilômetros, dá pra ver com mais frequência. Aí nem é muito distância. Aí é razoável. Agora eu falo quando tem que ser uma viagem, uma coisa planejada. Uma coisa que você tem que ficar mais de uma semana sem ver. Então você tem que planejar essa frequência de encontros. Eu vou e você vai. Como que a gente vai equilibrar isso aí? Pra não sobrecarregar só uma pessoa. Quem tem mais disponibilidade. Percebe? Então o relacionamento à distância exige muito mais dessa administração, dessa disposição. Às vezes eu vejo ali, ah, eu tento marcar de encontrar com ele, mas ele não faz questão, ele não se programa, ele fica muito tempo sem me ver e tal. Observe isso. O quanto ele faz questão de se encontrar com você? O quanto ele faz questão de que você vá lá na cidade dele visitar ele? O quanto ele se faz presente de verdade? Entra em todas aquelas questões, né? De exposição, frequência de encontros, planos para o futuro. Vocês vão ficar juntos? Isso aqui tem futuro? Porque, pô, eu tô investindo no relacionamento à distância. Onde boa parte do tempo eu tô ficando sozinha. Será que vale a pena? Será que compensa mesmo? Ou eu tô aqui só pagando de boba? Entendeu? Que é o que muitas vezes acontece. Não são todas as vezes, mas muitas vezes acontece. Então, você tem que colocar na balança ali quais as características desse cara, o quanto compensa pra você. E eu sei que é difícil, né? Quando a gente tá apaixonada, quando a gente tá envolvida, é difícil abrir mão. É difícil a gente, né? Ai, meu Deus, separar o coração das coisas e racionalizar na perspectiva de futuro dessa relação. Porque a gente esquece tudo, passa pano pra tudo e fala, não, vai dar certo. O amor supera tudo, não. O amor não supera tudo, não, gata. O amor faz a gente ser trouxa, se deixar, se a gente não parar pra olhar pra realidade, tá? Então, anota com carinho tudo isso que eu tô falando aqui e coloca na ponta do lápis. Tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês. Porque eu sei por conta própria. Eu fiquei cinco anos com uma pessoa que me traía, com uma pessoa que me roubava, com uma pessoa que pagava de solteiro feliz lá, ó. E eu igual uma boba em casa, entendeu? Outra coisa que eu já ia esquecendo. Não é porque você tá... Eu tinha esse defeito quando eu tava no relacionamento à distância. Não é porque você tá no relacionamento à distância que você tem que se fechar no seu mundinho, tá? É aquela questão do equilíbrio. Ah, o estilo de vida não pode ser um estilo de vida de uma pessoa solteira, mas você também não tem que ficar isolada em casa porque seu namorado não tá na mesma cidade que você. Então, você tem que ter vida social, você tem que sair com suas amigas, você tem que ter seu lazer. Afinal, sua vida continua aqui, entendeu? Então, não para a sua vida também porque, ah, eu tô namorando só quando meu namorado tá na cidade que eu saio. Não é assim que funcionam as coisas. Por isso que eu digo, tem que ser uma pessoa que esteja de fato disposta, que seja equilibrada, que seja uma pessoa mais segura de si. Por quê? Porque rola uma certa insegurança. Só que tem que ser uma coisa sutil, né? Você vai ter que confiar no outro e o outro tem que confiar em você. Se essa pessoa for uma pessoa muito controladora e vice-versa, vocês vão viver brigando, né? E era o que aconteceu comigo. Quando eu saía, ele achava ruim. Quando eu saía, ele fechava a cara. Quando eu saía, ele me ignorava, né? E aí eu falava, pô, então se toda vez que eu saio a gente briga e eu não quero que a gente brigue, eu vou parar de sair. Aí eu fui parando de sair, fui ficando dependente, fui vivendo em função dele. Um belo dia, pé na bunda e eu fiquei, ah, e agora? O que sobrou pra mim? Tá entendendo? Então muito cuidado com esse controle, com essa dependência, com viver nessa bolinha, sabe? Ai, que... Muito cuidado. Você precisa ainda ter a sua vida, curtir sua própria companhia, ter sua programação, que isso é fundamental pra que o relacionamento também tenha essa troca, né? Você tem que ter a sua vida própria. Até pra você reavaliar. Ah, tá ainda fazendo sentido pra mim? Não tá? Será que compensa? Será que não compensa? Que pode ser que no início compense e depois vá perdendo. Vocês vão se distanciando, tá? Então você tem que fazer sempre essa reavaliação. E gente, é basicamente isso, tá? São várias coisas que você deve levar em consideração. Relacionamento à distância dá certo sim, mas você tem que enxergar a realidade dos fatos, tá? Não romantizar, deixa o amor um pouquinho de lado e veja se compensa pra você. Jamais se coloque em banco de espera por alguém. Porque sabe o que acontece? Eu vejo muitos casos assim, ai, ele vai fazer um intercâmbio, ai tal, ai o cara tá vivendo a vida de solteiro, tá lá de boassa e você esperando o dia que ele vai voltar, o dia que ele vai formar, ah, quando terminar e tal coisa. E ai no belo dia esse cara vai lá, descobre o novo mundo, muda totalmente, porque a gente muda o tempo inteiro, né? Se você se fecha no seu mundinho, você fica dependente do outro, enquanto ele tá curtindo a vida. E ai ele vai lá, te dá um pé na bunda e você fica sem chão. Então acho que um dos pontos principais é você não só analisar e observar o quanto o outro tá disposto, o quanto essa relação funciona pra vocês dois, né? Nesse formato, mas também pra você não se perder. Tá? Pra você não se colocar numa bolha e esquecer que você tem vida própria. Tá? Às vezes você vai se dar conta que tipo assim, poxa, o preço que eu tô pagando pra tá nessa relação tá caro demais, pra mim não tá compensando. E tá tudo bem. Às vezes você vai ter que terminar com a pessoa, mesmo gostando, porque simplesmente você descobre que não funciona pra mim. É como eu disse pra vocês, é muito ruim, eu passei isso na pele, é muito ruim você passar por momentos especiais da sua vida, conquistas, sem a pessoa que você gostaria de ter ao seu lado. É muito ruim você passar um aniversário, passar um Natal, passar um Réveillon, sabe? Marcos, e a pessoa nunca tá ali. E você ficar o tempo todo ali querendo a pessoa por perto, mas a pessoa não tá, e... sabe? Mas ao mesmo tempo eu sei que amor não se explica, né? Então quando a gente gosta mesmo da pessoa, quando a gente quer, não importa, a gente vai passar por esse desafio. Só que, entenda, tem que ter reciprocidade. Não adianta só você querer, só você amar, só você estar disposta. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Comenta aqui, deixa aqui nos comentários, você já teve um relacionamento à distância, funcionou pra você, você tá pensando nisso, vamos ter uma troca legal, coloquem mais sugestões aí, pra gente agregar mais com esse conteúdo aqui que eu trouxe pra vocês. Tá certo? Um beijo e até a próxima.